Curta bem o teu amor E de manhã quando acordar o teu sorriso Não fique esperando o tempo passar Não diga palavras que vão machucar Mantenha a distância da desilusão E faça o que manda o teu coração A vida faz tudo dar jeito Toque sempre aquele som Que ele adora Cante a letra da canção Pois sempre é hora Na janela antes de dormir Como era antes Vale tudo para ser feliz Os dois amantes Não fique esperando o tempo passar Passar Não diga palavras que vão machucar Mantenha a distância da desilusão E faça o que manda o teu coração E tudo pode ser perfeito É claro que é possível A gente ser assim E pode ser agora É claro que é preciso A gente ser assim Por que a demora É claro que é possível A gente ser assim E pode ser agora É claro que é preciso A gente ser assim O que a demora É claro que é possível A gente ser assim É claro que é preciso É preciso agir E ser assim odenais Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor